Música 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 É muito longe, eu já estaria lejos, muito longe de ti Bésame, beijame, beijame Como se fuera esta noite a última vez Bésame, beijame, beijame Como se fuera esta noite a última vez Como se fuera esta noite a última vez Como se fuera esta noite a última vez Bésame, beija, beijo pelo te ne LS e pelo te ne 교S e pelo te ne SPAN É isso aí, gente.